Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e mano, seguinte, eu tô falando um pouco mais baixo porque a Natália tá dormindo aqui no quarto agora e eu tenho que falar mais baixo pra ela não acordar hoje, basicamente, eu vou fazer uma trollagem com ela e basicamente a trollagem vai ser terminando com ela eu vou pegar, vou falar com ela que eu tava pensando na minha vida e tudo mais pensando nos meus planos e eu queria começar 2022 de uma forma diferente, né além de mudar de casa, além de mudar de tudo, eu queria mudar de vida eu queria passar da vida de namorando para a vida de solteiro eu quero ficar solteiro, não quero mais namorar, quero... enfim Amor, bom dia tem um assunto seríssimo pra tratar com você só dormir um pouquinho? não, tudo bem, você pode dormir mas é porque é o seguinte, eu tô inclusive gravando agora, nesse exato momento é, tô gravando mas eu vou te explicar por que eu tô gravando lembra que eu te falei que tudo que acontece aqui, tudo que acontece é de importante na minha vida eu vou tentar sempre registrar pra galera do canal? pois é, e agora é o momento importante da minha vida um dos momentos mais importantes da minha vida você sabe que a gente acabou de entrar em 2022, né estamos no início do ano e assim, por mais que 2021 tenha sido um belo ano, né a gente conseguiu fazer várias coisas no canal a gente conseguiu se divertir bastante tiveram muitas conquistas, tanto no seu canal quanto no meu canal muitas viagens que a gente fez juntos, muitas coisas, mas eu acho que isso tudo não vai ser mais legal se for repetido no mesmo ano se for tudo igual mas não vai ser tudo igual, a gente vai mudar tudo bem, a casa não vai ser igual, mas eu não quero que a história se repita, entendeu eu não quero viajar de novo com a mesma pessoa eu não quero fazer coisas legais com a mesma pessoa eu não quero ficar mais eu tô te entendendo como assim você não tá entendendo? não faz sentido lógico que faz como assim, do nada, eu não quero mais fazer as coisas repetidas as coisas foram legais, mas não quero mais não sou, eu quero, eu quero fazer coisa legal eu quero, entendeu, me divertir e tudo mais só que não com você assim, do nada tá, eu vou tentar ser mais direto com você eu quero terminar assim, do nada, sem conversar? sem conversar não, sem conversar não, tô conversando com você a diferença é que agora eu tô gravando tô gravando justamente porque eu quero registrar esse momento mas depois você não falar ah, ele terminou comigo sem me explicar o porquê que não sei o quê aí, entendeu, pra que tudo fique de prova aqui, ó, tô mostrando não, tudo bem, mas tá sendo meio sem sentido amor, ó, amor não Natália, eu estou terminando com você acabou eu não quero mais não quero mais namorar eu quero começar 2022 solteiro começar de uma forma diferente eu já vou mudar de casa eu quero mudar de casa eu quero, sabe, estar diferente estar com pessoas diferentes que pra mim é o principal sabe, poder viajar com pessoas diferentes poder o que que você tá fazendo? eu vou mudar de casa me divertir com pessoas diferentes você entendeu o que eu tô querendo dizer? entendi então é assim, então é então procede boa, você não liga não uai, você não, eu sei que quer terminar eu quero terminar então tá bom o que que você vai fazer? uai, tô indo sair sair aonde? vai saindo daqui você não tá terminando comigo? vai saindo pra onde? amor, amor não não importa o que que você quer saber? a gente não tá namorando? a gente tá namorando? você vai sair o quê? você vai sair pela porta? exato ah, mas do nada você não vai buscar nada seu a gente tá namorando? não, então eu não te devo satisfação eu vou ir eu não tô falando de satisfação não eu tô falando porque você vai pegar nada nada seu aqui não vai levar nada por que que você já não pega tudo e vai embora, sua? uma roda, você não precisa ficar olhando ó mano eu acho que o negócio foi sério eu acho que o negócio foi sério eu acho que ela acreditou tipo, demais caraca, nem é possível que ela foi embora de verdade será que eu vou atrás dela? se eu for atrás dela já é pra falar que é trollagem? só que eu não quero, mano eu quero render essa trollagem eu quero que ela acredite eu queria ver ela juntando as coisas dela entendeu? fazendo a mala dela ligando pra mãe dela falando que vai ficar solteira que vai ficar solteira não, né? que vai terminar infelizmente que não sei o quê mas ela simplesmente se levantou da cama e saiu pela porta eu acho que eu vou atrás dela, mano acho que eu vou atrás dela porque eu fiquei preocupado agora de verdade deixa eu ir atrás dela ah, meu Deus do céu mano ela sumiu ela simplesmente desapareceu velho cadê ela, mano? será que ela foi? deixa eu ir pro portão mano, não é possível que ela foi tão rápido assim será que no caminho aqui pra baixo ela já foi pedindo motores de aplicativo já chamou, já entrou e foi embora sem levar nada dela? tipo não faz nem sentido olha isso, mano ela não tá no portão não ela não tá no portão não tem ninguém ali no portão então ela não tá esperando o motores de aplicativo véi do céu rapaziada eu acho que eu fiz bobagem eu acho que eu demorei demais pra falar que a trollagem e ela acabou acreditando e foi embora foi embora eu vou ter que chegar em casa eu vou ter que ligar pra ela, mano eu vou ter que ligar pra ela não dá pra ficar assim não mano, imagina ela chega na casa dela agora e fala pra mãe dela que terminou, mano do nada o elevador tava demorando demais pra descer mano, eu preciso ligar pra ela eu preciso ligar pra ela urgentemente foi tipo, muito rápido, mano ela foi embora muito rápido bonito, né? gravi a trollagem no início do ano e achando que ia cair você que trollagem, minha filha? esse vídeo é uma trollagem meu véi como você descobriu? você tá achando que você vai me enganar? eu só tava sonolenta na hora mas você tá achando que você vai me enganar? véi, onde você tava? eu acabei de descer atrás de você por que você não tava lá embaixo? você tava escondida escondida aonde? escondida, é lá em cima ah, então pera tinha um elevador no primeiro andar que é o andar de sair pra rua e tinha um elevador no décimo eu achei que você tinha entrado no elevador que tava no primeiro andar e tinha ido lá pra baixo mas na verdade, então você foi lá pra cima no décimo andar? isso, meu mestre tá gente, você vai me enganar com a primeira trollagem logo assim em janeiro, 2022 ah, véi, sacanagem, mano eu achei que você tava acreditando claro que eu não tava acreditando ué, mas por que que não estaria acreditando? é uma coisa extremamente possível não é nada impossível por que que você tava com a câmera na mão? por conta de vários fatores amor, sinceramente ai, eu desisto tamo junto, rapaziada um beijo e tchau Fala, galera eu não sou Béline Mariano eu sou a Lívia Zinho e eu tô começando mais um vídeo no canal isso toca aqui Lívia e o vídeo de hoje é o que? uma trollagem galera, é o seguinte peguei aqui o celular para comandar a Lívia, vocês viram que bonitinha ela abriu o vídeo do Brenner e assim ele está tomando banho cês tão ouvindo? eu comecei esse vídeo aqui pra fazer uma trollagem com o Brenner galera e o que que vai acontecer neste vídeo? eu não sei se vocês sabem mas a Lívia, gente Lívia, você estuda, não estuda? estudo todos os dias eu teria muito que ficar de folga de férias? meu Deus você tava cansada da escolinha? quem mais tava cansado deixa o like aí, galera é, agora você tá aproveitando bastante as suas férias, não tá? tô ah, então tá bom eu vou falar pro Brenner que a Lívia foi reprovada na escola que eu recebi aqui que a mãe dela me mandou o boletinho no meu celular e que ela foi reprovada e já era vai ter que repetir de ano Lívia, você quer repetir de ano tudo de novo? quero de novo? fazer a mesma coisa que você fez? não então, por que que você tá falando que eu quero? ó, a trollagem a gente vai falar com o Dindo que você reprovou de ano, tá bom? tá bom então, você vai falar assim você vai ter que contar por quê? tá bom, Lívia? o que que foi, Lívia? a Dindo vai ter que contar pro Dindo o que que é? contar o quê? que é o seguinte você sabe que ela estuda, né? sei, ué e obviamente como ela estuda tem aprovação ou reprovação caso, tipo obediência né, Lívia? é tudo isso e aí como a Lívia desobedeceu muito a professora a Lívia foi reprovada na escola você falou sério? sim você foi reprovada, Lívia? mas por que que você foi reprovada, Lívia? desobedeceu a professora muito não fez as atividades você desobedeceu a professora por que que você tá gravando? é porque eu tô gravando um vlog do meu canal e tem que ter os combinados bem na parede e você não cumpriu com os combinados que tem na parede você não cumpriu com os combinados que tem na parede? mas por que que você não cumpriu, Lívia? a gente já não falou que tem que obedecer a professora entendeu? tem que cumprir com os combinados que tiverem se tinha combinado na parede por que que você não cumpriu os combinados na parede? brigou com um amiguinho na escola ah, não ela não fez isso fez mas ela é tão tão quietinha pois é é mocinha, tranquila não briga com ninguém não sei o que que a Lívia arrumou conta pro sardinho do Lívia brigou com o seu coleguinha na escola ó, deixa eu te falar não pode fazer isso agora? não sei amor tem várias coisas que aconteceram e tem que ir lá só chegou o boletim e foi reprovado não tem como não tem nossa senhora ô Lívia mas não foi por causa de foto de nota nada? não ela nem tem tanta nota a Lívia na idade dela não tem muita nota então tem desobediência conta brigar com os mas eu não tô entendendo por que que você não obedeceu a professora? e ela é tão boazinha né Lívia? você obedece tão direitinho a gente aqui tal faz tudo bonitinho tudo que tem que fazer na hora certa por que que na escolinha você não fez isso? não não pode ó tem que obedecer professora tem que respeitar os coleguinhas tem que respeitar todo mundo seja coleguinha seja professora seja funcionário qualquer pessoa você tem que respeitar Lívia entendeu? tem que tratar com a educação todo mundo da mesma forma enfim né agora vem Lívia vem com a Nadinda e agora? agora ela repete o mesmo ano? repete Lívia vem cá dá um abraço aqui você promete pra mim que não vai mais desrespeitar a professora promete hein? então dá um abraço se a Lívia não for reprovada de novo e ela passar de ano ela vai ganhar um presentão desse tamanho desse tamanho então vamos contar uma coisa pro Dindo? e o papai vai dar uma barraca de dante trabalhando é o papai novo vai dar uma barraca gigante pra ela passar de ano eu vou te contar uma coisa então você já pode preparar o presente vem cá Lívia eu vou te dar se você passar de ano eu prometo que vou te dar um presentão desse tamanho vamos mudar de sala vamos contar pro Dindo é só você estudar Dindo calma Lívia vamos contar pro Dindo em 3 2 1 e é trollagem a gente trollou o Dindo a gente trollou o Dindo Lívia toca aqui toca aqui nossa senhora você fingiu que tinha ficado triste pra eu achar que você foi reprovada ou a Lívia ela tá se superando velho toca aqui Lívia você foi muito boa eu fui boazinha na escola foi boazinha sim foi boazinha você me fez com a professora? sim, claro né Lívia agora fala aqui com o Dindo que ele vai ter que comprar um presente pra você não, mas não não, se era trollagem não, não, não o combinado foi se ela passasse se ela passou não foi Lívia foi se ela passasse mas estava dentro de um contexto de trollagem não importa já que é trollagem que ela foi reprovada é trollagem não, vamos ganhar presente 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 dá um abraço de trollagem no Dindo a Lívia tá ficando muito boa trolando vocês duas são muito boas atrizes fechou? tamo junto rapaziada eu vou finalizar então essa trollagem por aqui uma trollagem que eu nem comecei tô pegando do meio pro final mas tudo bem deixa muito like se inscreve no canal o canal da Natália tá aí na descrição por mais que eu não queira que ela fique me trolando o canal dela tá na descrição entra lá que vocês vão ver o tanto de trollagem que ela faz comigo demorou? tamo junto rapaziada é nóis um beijo tchau fala rapaziada eu sou o Breno Mariano e mano é o seguinte eu não sei o que tá acontecendo véi não sei o que tá acontecendo todo mundo desapareceu todo mundo desapareceu eu tô aqui na casa de praia como vocês sabem que a gente tá passando uma temporada aqui na casa de praia e simplesmente todo mundo que tava aqui em casa comigo eu, Natália Vini e a Rafa sumiram na verdade eu não sumi eles sumiram os três sumiram eu não sei se eles saíram e não me avisaram não me deixaram nenhuma mensagem não deixaram nenhum bilhete e tem coisa pior se fosse só isso eu só acharia que eles teriam saído sem me avisar mas não foi só isso mano olha o que aconteceu primeiro começa aqui no quarto aqui é onde né eu tava dormindo e tudo mais a Natália também tava dormindo aqui e aqui ela já não tá né beleza normal tem umas roupas jogadas por aqui maquiagem e tudo mais abrindo aqui no banheiro a gente vê que ela também não está aqui né só que olha isso saindo na sala eu já comecei a procurar eles né procurei aqui no banheiro por exemplo pelo visto eles não estão né que atrás também não porque eles poderiam até sei lá às vezes estarem escondidos não sei eu achei de início mas olha eles não estão em lugar nenhum olha isso aqui é o quarto da Rafaela normalmente ela fica aqui dentro lendo o livro e tudo mais ficando de boa o livro dela está aberto e ela não está lendo vocês devem estar pensando que isso é de boa às vezes deixou o livro aberto pra voltar e continuar lendo e tudo mais mas ela nunca faz isso vocês não estão entendendo a Rafaela sempre marca a página que ela está fecha o vidro e guarda ele certinho ela é muito organizada em relação a isso inclusive ela inclusive ela nunca deixa a cama assim ó desarrumada entendeu tudo dela é muito organizadinho e tudo mais tudo bem colocadinho e simplesmente ela não ia deixar a cama dela desse jeito não ia e olha só tem pior a gente vindo aqui pra sala a gente vê o ventilador soprou na sala sem ninguém por aqui ninguém está aqui ou seja ele está ligado à toa alguém deve ter ligado aqui aqui a gente vê por exemplo o computador que até bloqueou a tela de tanto tempo sem uso mas olha só um café aqui uma colher com açúcar tá vendo como se alguém tivesse ido colocar o café e deixado a colher cair entendeu deixado a colher aqui tipo assim eu não queria nem falar isso porque pode parecer loucura vocês devem achar que é loucura eu não sei nem se eu falo mas eu vou falar eu vou falar eu sei que parece loucura mas eu acho que eles sumiram assim ó sério eu não acho que eles sumiram tipo assim saíram de casa ou sei lá esconderam dentro de casa eu acho que eles literalmente desapareceram num piscar de olhos porque tá tudo do jeitinho que eles provavelmente estavam fazendo olha só além disso né do café e tudo mais que ó não tá total ou seja alguém estava tomando esse café estava indo colocar o açúcar alguém tava mexendo nisso aqui eles não iam deixar o notebook ligado desse jeito tá vendo ligado na tomada inclusive gastando energia aqui na cozinha eu já olhei também e não tem nada tá tem uma carne aqui e tudo mais um frango mas tá só uma bagunça mesmo não tem mais nada aqui mano eu tô achando muito bizarro de verdade olha só eu já vim aqui fora né até pra ver se eles estavam aqui trocando ideia e tudo mais e basicamente olha isso olha esse chão aqui tem o rodo com pano e vassoura ou seja alguém provavelmente estava limpando essa área aqui agora o chão e parou do nada mano parou do nada olha isso como é que os negócios parece que caíram de qualquer jeito ou seja parece que alguém tava aqui olha só vou mostrar como é que eu acho que a pessoa tava alguém tava aqui tal esfregando isso aqui e com esse pano já devia estar encostado aqui sei lá e do nada quando a pessoa sumiu ela soltou isso aqui e foi lá e caiu aqui em cima da mesa entendeu e ficou desse jeito mano olha isso tá só os cachorros aqui mas como é que eles vão me falar o que aconteceu os cachorros os cachorros não falam nada deixa eu tentar passar ai caiu desculpa deixa eu tentar passar aqui ai sem sujar muita coisa filhos vocês viram alguma coisa acontecer alguma coisa estranha hein viram por favor vocês podiam tanto falar minha língua na moral eu não tô entendendo o que aconteceu porque só vocês ficaram aqui em casa mano só vocês não tá fazendo sentido nenhum na minha cabeça de verdade nenhum eu não sei o que fazer eu já tentei ligar pra todos eles ninguém me atende ninguém ninguém me atende eu já tentei ligar pro Vini ele não me atende eu tentei ligar pra Natália ela não me atende a Rafaela não me atende a Rafaela inclusive nem chegou a chamar entendeu e é estranho porque tipo assim eles estavam aqui agora mano eu só entrei cochilei um pouquinho dei uma cochilada uma dormida de tipo assim juro minha dormida não foi nem de meia hora mano entendeu se eles fossem fazer qualquer coisa tivesse alguma ideia de sair de casa tudo mais eles iam me acordar e me avisar isso não é normal de verdade isso não é normal eu não tô entendendo o que tá acontecendo ai meu Deus do céu será que eu deixei alguma coisa passar em branco aqui no quarto da Rafa realmente não tem nada não tem nada inclusive olha só o ventilador de teto ficou ligado aqui também mano ou seja é mais uma prova de que ela estava aqui olha aqui olha a marca aqui a marca de que alguém estava encostado aqui olha só se eu encostar a marca sai tá vendo saiu a marca mas não tava a marca tava como se tivesse umas costas ali mano tá mais do que provado que ela sumiu meu Deus do céu eu tô ficando assustado de verdade rapaziada já sei eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o carro e vou andar vou andar vou andar pelo comércio no bairro porque a última alternativa agora é eles terem saído mesmo saído pra fazer alguma coisa sei lá foram comer alguma coisa e não quiseram me acordar foram comprar alguma coisa porque eu fiquei pensando que não é possível que eles não é possível que eles iam simplesmente sair e eu me deixar aqui entendeu eu não acho que eles fizeram isso não quero acreditar que eles fizeram isso e vou torcer pra que eles não tenham feito isso vamos lá então rapaziada vou desligar as coisas aqui né que eles deixaram ligadas se eles tiverem feito isso e aí a gente vai pronto desliguei uma velho tomara que seja isso porque se não for de verdade isso foi a coisa mais bizarra da minha vida mais bizarra de todas como é que some assim mano como é que eles somem do nada velho agora vamos lá aqui beleza ai beleza rapaziada inclusive mano é o seguinte comenta aí o que que vocês acham que aconteceu mano o que que você acha que aconteceu porque velho isso nunca aconteceu mano isso não aconteceu eu tô gravando porque eu quero registrar todo esse momento vocês sabem que tudo que acontece aqui no canal aqui na minha vida na verdade eu gravo pra vocês então isso não vai ser diferente acontecer um trem bizarro na minha vida vai ir pro canal sim tá vocês vão saber de tudo que tá acontecendo mano eu confesso que eu não conheço a região não conheço então eu não sei aonde tem comércio eles podem ou ter olhado no mapa e ido correndo não sei porque não desligaram as coisas antes ou podem simplesmente sei lá ter saído pra procurar algum lugar legal pra comprar umas coisas que também não teria sido uma ideia muito boa meu Deus eu tô perdido velho eu não conheço direito esse prédio e tudo mais essa nossa casa nova então eu ainda fico meio perdido mas enfim mano olha só como vocês podem ver todos os carros das casas ainda estão aqui ou seja olha pra você ver rapaziada tem vários outros carros aqui ainda que tipo assim mostram que o prédio não sumiu por inteiro foram só eles mesmo então não sei o que tá acontecendo não pode tá mole porque senão vai dar ruim ah vocês tão brincando comigo velho vocês tão conseguindo ver eles ali atrás velho eita foi como é que vocês sabiam que eu ia entrar no carro me explica meu bem eu imaginei que você ia querer procurar a gente pela praia e aí você iria de carro obviamente e a gente veio pra cá é brincadeira mano é brincadeira você demorou bastante tá pra vir eu já tô uai demorei bastante é vamos voltar agora ou eu demorei bastante eu vou te explicar porquê vocês simplesmente deixaram tudo ligado lá eu não sabia o que tinha acontecido eu achei que vocês tinham desaparecido do nada num piscar de olhos mó mágica meu bem foi de propósito ó véi rapaziada eu tô indo nem falar mano foi trollagem isso tudo era uma trollagem comigo eu esqueci eu podia ter gravado a nossa visão pra galera eu esqueci uai e você na trollagem vocês sabiam que eu ia gravar não não era pra você ter gravado né ah vocês estavam só me zoando brincando comigo ainda bem que eu gravei então porque a galera já viu que eu não trola vocês à toa porque vocês o dia inteiro me trolando mano pelo amor de deus enfim rapaziada eu vou finalizar isso por aqui mano porque sério eu caí numa trollagem agora que não foi nem tipo assim oficial não era nem pra ter sido gravada a trollagem entendeu vai mano deixa o like deixa o like pela trollagem deles deixa o like e ó entra no canal deles também que vocês vão ver as trollagens que eles fazem comigo lá direto porque eu não faço trollagem aqui à toa não tá então o canal do ouvindo tá na descrição o canal da Natália tá na descrição é isso um beijo e tchau